Salve galera, beleza? Alex Tex na área. Galera, vou estar fazendo um vídeo aqui falando sobre o novo quadro do canal, beleza? Espero que vocês gostem. E nesse vídeo eu estou deixando uma reflexão de vida de um grande sábio que eu ando lendo bastante, sabe? E é uma reflexão. Então reflita sobre o que eu vou falar, certo? E vou estar falando sobre o novo quadro do canal. Olha quem está aqui. É isso aí galera, vamos lá então. Começando mais um vídeo aqui no canal do Alex Tex. Tamo junto. Vou começar com aquele velho ditado de um homem sábio, de um homem muito sábio. Vocês devem conhecer esse ditado. E eu acho um ditado muito verdadeiro. O ditado diz Dex Chax Metrix and never Chax Hats Metrax. Caralho mano. E isso significa Nem tudo Que se vê É aquilo que se pode enxergar. Nossa, meu Deus. Que ditado que é esse, velho. Então galera. Vocês viram a minha reflexão. A reflexão de vida que eu deixei para vocês no começo desse vídeo. Só brincadeira, manos. Galera Alex Dex na área aqui. Final de tarde. É isso aí. Chegou o final de semana mais uma vez. Graças a Deus. Hoje é sexta-feira, dia 15 De fevereiro. Vou estar falando aqui agora Sobre o novo quadro do canal, manos. Então presta atenção. O novo quadro Vai se chamar Não sei ainda. Mas esse quadro que eu não sei o nome Provavelmente Deixa eu ver Dex testando Ah, sei lá o nome. Até lá eu Invento algum nome bacana. Então galera Esse quadro Insiste Ai ai Insiste Esse quadro Consiste em Eu vou pegar Motos De conhecidos E de quem mais quiser E vou estar fazendo Testes na moto Ou assim Dar um rolê na moto Falar sobre Certo? Já tem algumas motos aqui Para me testar Inclusive Hornet Bandit 1250 Do Luciano Tem a moto do Fabrício Bibiu Nosso amigo Tem o Christian E é isso ai galera Então Esse vai ser o novo quadro Aqui eu estou só Dando uma ideia Uma apresentação Certo? Estou aqui na minha RF900 Tranquilinho Estou ali Indo pagar a moto É Vamos que vamos Tem que pagar Para acabar Para quitar Certo? E é isso ai Vou pegar Você ai galera Que está assistindo esse vídeo Você tem moto Você mora aqui Curuiscredo Ave Maria Que isso? Você ai Que mora Aqui na minha cidade E tem moto E vê meus vídeos Se quiser que a sua moto Apareça aqui no Canal do Alex Dex É muito bem vindo Só deixar uma mensagem Aqui no No canal A gente troca ideia Marca um local Certo? Desde já Já falando galera Não tem erro não Não vou sair correndo Com a sua moto Não vou fazer graça nenhuma Então vai ser teste Beleza? Espero que vocês gostem Desse novo quadro Pense ai na reflexão Que eu deixei no começo Desse vídeo Apesar de ser muito Zoeira Mas é um grande Sábio Disse isso Que eu falei Então vamos aqui Valeu Muito obrigado Encerrando esse vídeo Aqui Tamo junto Ótimo final de semana Para vocês Que Deus ilumine Hoje e sempre Viu? Grande abraço Meus amigos Fiquem com Deus E muito obrigado A todo mundo Que está comparecendo No canal Certo? Tudo bem? Então é isso ai Tamo junto Fui! Tchau 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 Tchau